Música Olha, eu francamente, eu acho que não se pode esperar nada. Mas nada tipo nada mesmo, zero, né? A CPI está com dois meses ou mais de duração. E até agora, não se conseguiu abrir um único inquérito policial para se descobrir alguma coisa das quais eles estão dizendo que acontece. Mas se está acontecendo alguma coisa, por que não é nenhum inquérito sobre isso? É um picadeiro para se fazer uma ação política, no caso é uma ação política contra o governo. Simplesmente, não se pode esperar nada disso, porque essa CPI é o maior espetáculo de enganação da opinião pública que existe há muitos anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL